Olá amigos do Paulo Novelli, tudo bom? Paulo Novelli da flauta, eu quero mostrar para vocês o seguinte um amigo meu fez um gabarito, não poderia deixar de mostrar, ele fez um gabarito para eu fazer umas flautas que eu achei muito interessante, que eu tenho o meu normal, que é a forma redonda, de eu fazer minhas flautas mas eu quero mostrar aqui para vocês o gabarito que ele fez, que é muito interessante que não tem erro de, é mais qualidade, vamos dizer, na flauta, de evitar ela sair fora um cano do outro, beleza? Vamos lá? Aí pessoal, esse é o gabarito, veja bem, aqui é um fundo preto, está vendo? Deixa eu tirar isso aqui, para vocês poderem ver melhor Aqui é um fundo preto, esse é o gabarito que ele fez, está vendo? Ó, ele vai estreitando aqui, né? Então o que acontece? Ó, vou pôr meio assim para vocês verem melhor, ó, está vendo? Ó, achei muito legal Por que? O que acontece? É, você vai fazer uma flauta, você já corta nas medidas certo Você pode fazer essa pecinha assim também, ó, que você pode pôr aqui Depende do tamanho da flauta, né? Ó, outra pecinha aqui que você pode pôr aqui também, ó Ó, está vendo? Ó, eu não sei se eu não estou enxergando muito bem Porque eu já estou meio ruim da vista mesmo Mas parece que não está 100% a visão aí Mas, olha aí, ó Esse é o primeiro, vou pôr lá, né? Aí, ó, está vendo? Ó, ele vai pegar bem aqui, ó E aqui, e aqui Então o que acontece? Essa ondulação, ela está toda na sequência As três, entendeu? As três Então, a sua flauta não vai dar inclinação de nada Vai ficar tudo joinha, entendeu? É, vou colocando os bambus aqui Pera aí que eu já errei aqui Esse é o primeiro Esse que é o primeiro Aí, ó, está vendo? Ó Ó, vou pondo aqui, né? Ó Está vendo? Aí, o que acontece? Aonde que ela não pegar aqui, ó Ela vai pegar no segundo Está vendo? Ó É Deixa eu começar por trás aqui Porque senão ele vai cair Eu estou com a mão esquerda só segurando Eu estou com a mão esquerda só segurando Então vai ficar meio Né? Colocando com a mão direita e Colocando É, você viu? Filmando com a mão direita E colocando os bambus com a mão esquerda Quer ver? Deixa eu pegar certinho aí Para vocês terem uma noção Como que é É Ó É desse jeito aqui Então deixa eu pôr o gabarito aqui Ó A flauta Ela vai ficar assim, ó Está vendo? Olha aí E ela encostou lá, ó Ó Encostou lá Não tem erro Está vendo? Ó Ó Ó o jeito que ficou a flauta, ó Está vendo? E depois Se eu quiser fazer uma pequena Eu tenho Esse gabarito também Que vai ser posto aqui Do lado Entendeu? Ó Muito show de bola Vou pegar do lado de cá Para vocês verem Como que foi feito Está vendo? Ó Com as garrinhas certinho Ó Eu gostei muito do jeito que ele Fez aqui E outra Se eu quiser fazer uma flauta Que ela venha Até aqui mais ou menos Seguindo essa beirada Eu posso deixar mais longo Esses que são agudos Até aqui, ó Fechar aqui também Se eu querer Entendeu? Ó Vou mostrar aqui Para vocês verem Aqui onde eu estou com o dedo Ó Não é fundo Aqui de Escuro É escuro Mas eu quero dizer Que isso aqui é madeira Está vendo? Se fosse branco Igual aqui Então ele ia aparecer aqui É que a madeira Não é toda igual, né? A não ser que eu pinte ela Tudinho de uma cor só Né? Então para vocês terem uma noção Se vocês quiserem fazer O gabarito desse jeito Aí, ó Eu achei que ficou show de bola Muito bom Deixa eu empurrar mais aqui Para vocês perceberem Ele vai até lá no fim Certinho Está vendo? Ele fica encaixadinho mesmo Você colou Os bambus aí certinho Fica a flauta Pronta A hora que você tira aqui Já está Bom para você Por a faixa Se você querer Colocar a faixa Depois de colado Aqui em cima também Você pode pôr Né? Aqui em cima você pode pôr Ou nas laterais aqui Mas eu aconselho Quando você for pôr Nas laterais aqui Se você pôr Já cortar Não sei se é diagonal Que fala, né? Assim Cortar Que aí fica mais fácil Para você trabalhar Beleza? É uma dica aí Do Paulo Novelli É o Altevir Que fez para mim Esse gabarito aqui Gostei Show de bola Para mostrar para vocês A gente pode carregar Na mão Está vendo? Show de bola Ali pegou a cadeira Da banho Do meu filho Então aí Está vendo? Normal Pode carregar na mão Valeu Um abraço Do Paulo Novelli Da flauta Da flauta Do Paulo Novelli Obrigado.